Agora a gente vai entrar aqui no Parque das Aves, que também fica na mesma avenida aqui do hotel que a gente está hospedado, é bem pertinho aqui, a gente vai fazer um passeio aqui o mais barato de R$42. Grande parte das aves que estão aqui são aves que foram apreendidas em contrabando e de certa forma não teriam como voltar à natureza. R$42. Esse passeio que a gente está fazendo é o tradicional daqui, R$45 por pessoa, mas tem um mais completo, você tem uma experiência mais completa com os animais, alimentando, que é o backstage, R$200 por pessoa. Mas aqui a gente tem uma experiência legal, a gente entra dentro de alguns viveiros, tudo, a gente vê o Tucano fora da gaiola, a gente está dentro da gaiola junto com ele, então dá para aproveitar bem também nesses R$45. 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 Estou saindo agora da caela do Zarara Bastante vídeo e bastante foto Estou saindo agora da caela do Zarara 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 Estou saindo agora da caela do Zarara